Fala, manos! Diz aí, minas! Aqui é o Crazy Zumbi. O vídeo de hoje eu trago para vocês... Valiante Hertz. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha que é muito importante e bora pro vídeo. Toma, vaca-pudo! Não! Capítulo 2 Terra Partida 9 meses antes Anna estava estudando para ser veterinária quando a guerra começou. Os alemães estavam apenas a 30 quilômetros de Paris quando ela recebeu uma carta de seu pai. Ele estava bem, mas informava para que ela não retornasse à Bélgica até o fim da guerra. A paciência, contudo, não estava entre as virtudes de Anna. 6 de setembro de 1914, Paris. Ué! 7 de setembro de Nova Ior. Que brisa! Vou jogar uma Pedra no Pommo? 3 de letra de mindset 3 9 de setembro de 2015 ex-lements. 20 mil square de moda de surgical. Ah que joguei o tio louco. Vem cá pombinho, só levar uma pedrada agora. Dessa chave aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá, venha, venha. Vem cá, venha, 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 venha. Toma. Essa do que? Seu pobre safado. Deixa abrir aqui essa porta. Bom, deixa eu pegar mais um bagulho ali. Tem um relógio ali, como é que eu pego aquele relógio? Vamos roubar lá na rua e eu pego lá na rua, deve ser isso. É, caiu. Então tá né, vamos ver se a gente vai achar esse relógio depois. Aqui no Brasil eu não achava não. Colhemos uma carta. Vai ter uma menina churaminguenta aí. O que é que essa menina quer? Quadra do papito. Esta, esta. quem está aqui ó, o que é que vai... Apenas, não sei. Vai, vamos lá. 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 alemães chegou a 30 km de Paris. O governo já havia fugido para Brux, esperando que Paris caísse. No norte, a maior parte da Bélgica havia sido ocupada, mas sob o comando do rei, 75 mil soldados mantiveram Ips e Ius ser livres dos alemães. Táxis para Marley. Nos dias 6 e 7 de setembro de 1914, o general Galliani requisitou 630 ataques parisienses transportassem as tropas rapidamente para Marley. E apesar de relativamente poucos soldados terem sido levados, 4 mil ao todo, 3% do total de homens enviados à batalha, o impacto sobre o público foi tremendo. O evento tornou-se um símbolo de solidariedade da nação e o contra-ataque em Marley salvou o país ocupacional. e o contra-ataque em Marley. Eu acho que tem trocentas chaves no barulho, peço tudo aqui, a quadradinha tem que estar pra cá, certo, o que mais? Tem um triangular ali também, pra poder encher de água ali o bagulho, acho que essa aqui serve, hein? Onde tem um barulho? Onde tem um barulho? Deixa eu te ver com a barulho. Aperte assim? E aí, tem um barulho de água ali? Onde está a barulho? Onde está a barulho? Ele é um barulho de água ali, para que a barulho é um barulho? Tá chorona. Deixa eu ver o que eu vou fazer por você. Vamos. Noto. Noto, está curada. Que brisa, hein? Não sei se vai me dar de prêmio esse negócio aqui. Muito obrigado. Agora eu vou encher de água e vou me embora. Pera aí, tem uma porta aqui, né? Pra onde vai essa porta? Ah, pro telhado. Pera aí. Tem um segredo ali? Tem, ó. Tinha esquecido. Não sei nem o que é isso, mas tudo bem. Agora sim podemos ir embora. Aparentemente. Vamos pegar a água. Como é que serve, serve? Ah, é pro radiador. Aí sim. E brisa, brisante. Ou seja, pode ser. Surіти. Pois. 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 O que é isso? O que é isso? Hoje não! Olha a mãe! O que é isso? 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 7 de setembro de 1914, os táxis dirigiram a noite toda. Ana tinha orgulho de ajudar os soldados a lançarem o front. Quando Ana chegou ao seu destino, ela descobriu a terrível verdade com seus próprios olhos. 7 de setembro de 1914, Marne França. Não, 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 não. Não, 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 não. Motivada por sua compaixão, Ana devotou-se de corpo e alma a curar os feridos e os doentes. Cada vida salva era outra pequena vitória sobre a guerra. O conflito, no entanto, prosseguia. O que é isso? 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 Esse serrote, né? É que precisa acerrar mais alguém. Aquele cara ali precisa de água. É que eu já trago água pra tu, rapaz. Você tá precisando de uma muleta? Calma aí que eu já descolo a muleta pra tu. Calma aí, bardo. Calma aí. Deixa eu bagulhar aqui. Ó, tô. Vou levar água pro soldado que tá morrendo de sede. Boa. Aí a gente leva aqui, ó. Calma aí, meu amigo. Aguinha pra tu. Isso, carinha. De nada. Tamo junto. E aquele carinha que tá precisando da muleta? Onde eu vou descolar a muleta? Calma. O cara gritando. Minha muleta! Que isso? Uma bola de ferro. Não sei nem pra quem que serve. Onde que eu vou descolar a muleta? Eu não achei muleta em lugar nenhum. Cara, não tem muleta por aqui, não. Acho que é o melhor que ficar sem muleta mesmo. Tem a muletinha aí não pra nós aí, ó, amigão. Ela tá gritando, minha muleta. Por que eu vou arrumar a muleta pra você uma hora dessa, cara? As muletas estão em falta, velho. É, eu acho que tem muleta por aqui, não, cara. Eu quero a muleta. Caramba. Calma aí, rapá. Será que tem a muleta por aqui? Não. Ah, cadê meu serrotezinho? Ah, cadê meu serrotezinho? Vou terminar de serrer essa... Essa árvore que aí acho que vai dar pra fazer uma muleta pra tu. Calma. Vamos buscar o serrote aqui pra terminar de serrer essa árvore aqui. Cadê o serrote? Aqui, ó. Aqui, ó. Não quer usar o serrote como muleta, não? Você vai me poupar trabalho, cara. Ó, tá, ó. O que é isso que a gente pegou aqui? É, acho que isso aqui não é uma muleta não, mano. Não acho. Não sei que iria dar pra fazer uma muleta, mas... Não deu não. Tá, vamos ver lá. Serve isso aqui no lugar? Ah, eu acho que vai tá mais pra frente. Falou, cara. Qualquer dia eu volto com sua muleta. Pode servir? O que temos aqui? Caramba, velho. Opa, tem uma carta aqui, ó. Aí, ó. Mais uma carta. Ó, o cara tá cavocando com a muleta. Aquilo ali é uma muleta. Vamos ver. Fica de uma cruz. Você me dá essa muleta aí no lugar? Sapato serve de muleta aí, ó. Tô vendo aí, hein? Vou fazer uma muleta improvisada. E esse cara aqui? Morreu. Precisa de cuidado, carinha. Vamos lá, então. Opa. Não, não, não. Não tinha nada, carinha. Tamo junto, ó. Tem uma muleta aí, sobrando? O cara da muleta tá... Ah, a cruz aqui. Pronto, achei a cruz. Ixi, é difícil, hein? Caramba, vou trocar a cruz pela muleta, eu acho. E aí, carinha, o que você acha dessa coisa aí? Boa. Isso aí, hein? Valeu, obrigado pela muleta. Vou lá dar a muleta pro cara. Tá chegando a muleta, rapá. Calma aí. Muleta pá. Pá muleta. Muleta pá, chegando. Aí, ó. Toma aí essa muleta. Pronto. De nada. Tamo junto. O que é isso que apareceu ali? Tem alguém pedindo ajuda. Ah, tem um cara vivo lá embaixo. É que eu vou te salvar, meu amigo. Não dá pra ir por aqui? Eu vou pelo outro lado, não se... Quenta a cabeça. Ué. Eu preciso de ajuda. Ah, dá sim. Ó, tô. É, mas você é... Você é alemão, cara. Devia salvar... Soldados alemães, né? Ah, tá salvo. Uma vida é uma vida. O que vamos fazer agora? Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... O que é isso aí? Ó, o dinheiro? Ouro? Não, é o pente, velho. Ai! A boba! Ai, a boba! E agora? A chicote tá estralando ali. Onde iremos? Não dá pra conversar com esses soldados aí, não? Ah, dá. Fica a injeção pra tu morrer. Não dá pra conversar com esses soldados aí, não dá pra conversar com esses soldados aí, não dá pra conversar com esses soldados aí. Os oficiais franceses conversavam sobre a Bélgica, pois o exército alemão estava prestes a testar uma nova arma perto de Ypres, a cidade natal de Anna. Anna partiu para avisar seu pai do perigo iminente. Chegando aos erradores da cidade, Anna foi recebida pelo grito da sirene. O gás letal já havia sido lançado. Que? É uma pessoa só Mary. É uma pessoa pra salvar lá em cima. Caramba, que brisa. Tem que quebrar a janela para salvar ela. Que joguinho bem feito. Por favor, quebrar a janela para salvar a janela para salvar a janela para salvar a janela. Eu posso sair pela janela aqui? Esqueci de olhar se tinha algum segredinho aqui. Mais uma cartinha? Tô mal. Acho que era só isso. Não! 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 Tchau, tchau. 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 Olá. Espere um pouco aí. Escolhi um pinigo. Tchau. Agora a cagada já está garantida. Vamos lá. O que é isso, o quadro? Vai pegar esse quadro aí. O quadro faz valioso, pega a gente, eu vou vender no Ebay, pegar o din-din. O que é que eu vou fazer para salvar aquela unha lá? Eu não sei dela, ela está pedindo socorro, o bagulho está meio teço aqui. É por lá mesmo então a saída? Pelo visto, acho que é isso. E agora? Deixa ela para trás aí. Eu não sei como vai te salvar não, minha filha. Aguenta aí as pontas aí que nós voltamos. Um outro quadro. Tem que você dar uma chave. Onde é que eu vou mais essa chave aqui? Deixa eu só vou escolher um pouco melhor para ver. Não tem muito o que fazer não? Dá hora, mostrando os itens. Por que eu vejo isso aí? Hum, então eu tinha que dar uma bengalada no lugar certo, velho. Que coisa, não? Só segredo atrás de segredo. Onde é que era o bagulho da chave, né? Ah, eu me esqueci. É por ali mesmo, né? Vamos ver. O que é isso? Tem ele lá. Tem um subsolo aqui. E a mulher ficou pra trás. Mais uns quadros aí, deixa eu ver. Olha aí. Quadro número 8. Deixa eu ver aqui. É um super cofre, velho. Agora ferrou-se. Ah, caramba, velho. Tá nos quadros a senha, mano. Tá de tiração, hein? Deixa eu ver aqui. 8, eu vi um 6. E qual que era o número do outro? O outro eu esqueci. E tem a ordem certa também? Ah, tem aqui, ó. Primeiro, 4. É isso? E qual que é o outro quadro lá de cima? Caramba, velho. Ah, o quadro de cima caiu. 116. Segundo, 6. Primeiro, 4. Segundo, 6. Primeiro, 4. Segundo, 6. E por último, 8. 4, 6, 8. É isso. Eu acho. Como é que faz, então? 4. 6, 8. É isso? 6. Abriu. Deu. Entendi, foi nada, velho. Hum, tem que ficar segurando pra ficar verde. Agora sim. 4, aí depois 6 e 8. Vamos lá. Boa. Agora 8. Opa. Funcionou? Funcionou? Segredo de Tostini Tostini vem demais porque é fresqueio Os planos mirabolantes dos alemães Aparentemente Temos aqui Uma fórmula secreta Da invisibilidade Temos uma manivela Onde é que eu vou usar essa manivela? Tem uns explosivos ali Passei já para o lugar onde utilizar essa manivela? Onde é que eu vou usar essa manivela? Onde é que eu vou usar essa manivela? Que vela do caramba Aguenta aí, mulher! Ah, é aqui, caramba! Tinha esquecido, tá? Tão na frente que eu tinha esquecido Aqui, olha! Agora sim, vamos conseguir destruir os escombros! Rápido! Corre que dá tempo! Corre, Berg! Corre, Berg! Calma aí, mulher! Calma aí, mulher! Calma aí, mulher! Vitória! Ah, quebrou embaixo também Ah, quebrou embaixo também Agora vai me salvá-la! E aí, mulher! Tudo bem? Preciso de salvamento? Deixa com nós! Quase boa! Quase lá. Não funcionou? É, a gente foi meio ruim. Errou uns comandos aqui. Deixa eu tentar de novo. Agora vai dar certo, hein? É bem que tu não morreu, né? Menos mal. Aí. Bora, vai. Calma. Certo? Consegui a voz. A governanta revelou-lhe que seu pai, um eminente cientista, havia sido sequestrado pelo barão Bondor, que estava ansioso para os avanços científicos na guerra. Ana partiu em busca do barão e encontrou M.A. e Fetch. Galerinha, hein? O destino os uniu. Eles haviam sobrevivido à fúria do inimigo, seus tiros, bombardeiros, ataques de gás. Agora, com seu pai ao alcance, Ana não iria deixá-lo escapar. Não vai deixar ele escapar. Não! 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 Tem alguma coisa aqui pra trás? Então? Vamos pra frente, então. Peraí! Tem mais soldados ali, mais ali! Agora podemos passar. Vamos atrás do papai. Ah! Tem que ir na moita! Na surdina! Ei! Alto! Não pode! Soldados alemães! Bora! Não! 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 Caramba, é melhor deixar esse alemão morrer, mulher, que difícil, não tá fazendo isso aí. Ah, fiz tudo errado, velho. Agora vai. Na terceira tentativa, ela é o duvido da sorte. É, certou, mais ou menos. Ah, droga. Matou ele. Morreu? Quase. Agora daí vai conseguir. Caramba, que dificuldade. Não consegui. Não, 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 não. É, já são um bicho. Certo. Não, 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 não. Não, 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 não. Atirei a bala. Pronto alemão, você já está pronto para sair metalhando todo mundo aí. Não, 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 não. Você viu meu papito? Você aí, siga em frente. Você está preso, alemão safado. É, ela ajudou o alemão para poder obter informação e até rimou. Continuar em frente em busca do papito. Está indo em busca do pai dela. Fico que eu entendi. Socorro! Caiu em cima de mim. Por que eu vou salvar esse cabra? Está lá longe. Pode ir lá, Checa. Vou esconder aqui. Ah, é que era por isso que ele estava latindo. Não, não, não. Aí, vamos embora agora para ver que ele está de pasta. Essa porta aqui deu para ir onde? Aí. Não. Fechado. Tem que arrumar uma alavanca para pôr aqui, ó. Para pôr. Ah, alavanca ali. Ah! Que sacanagem. Tem que arrumar o cachorrinho. Por isso que o cachorrinho está com ela. Tem que ficar numa ponta. O cachorro vai e pega. Tem bolado esse jogo. Bora lá, Totó. Vem. Vamos buscar ali a... Alavanca. Olha lá. Enquanto tu vai lá buscar. Eu vou ficar aqui nessa ponta e tu não cai. Certo? Olha lá. Pega a alavanca. Pega a alavanca, Totó. Vai, Totó. Pega a alavanca para mim. Muito bem, Totózinho. Totózinho lindo, lindo, lindo. Muito bem. Bom, garoto. Vamos lá agora. Abre a pede. Sésamo. Agora a gente vai poder salvar o carinha que estava morrendo. Olha aí. Socorro. Está morrendo. Você tem que pegar e deixar na alavanca lá em cima. Caramba. Mal rolê, mano. Que bom valeu a pena, hein, cara. O que a gente faz para salvar a vida assim. É, cara. Agora fiquei preso. Vou pegar esse cara aqui. Caramba. Está parecendo o jogo do Donkey Kong, velho. Olha uma bala ali. O que faz com aquela bala? O que você deve ir? Quem vai ter com aquela bala? Quem vai ter com aquela bala? O que vai ter com aquele bala? É, eu acho que eu vou fazer alguma coisa antes de subir pra cá. Aguenta aí, Karina. Eu vou tentar achar uma solução aqui, o que temos pra frente. É isso, uma garroncha quebrada. Salve, salve, Gameplay Petro! Hummm, boa tarde, boa noite já, né? 6 e B. Como é que esse tá? Tranquilinho? Muito obrigado pela presença e pelo like. Tamo junto, Gameplay Petro. Ui, bom chão. Ah, bom cachorro. É, não dá pra arrastar ele não, que ele tá preso. Hum... Uh... Espera aí. Será que tem alguma coisa aqui? Ah... Segretinho. É uma lata de... De live pra mandar o Totó? Olha lá, vai lá buscar o Totó. Vem pra eu. Tô bem. Grande Totózinha. Vem, Totózinha. O que é isso? da hora de um que tinha muito louco agora já conseguimos subir o bagulho aqui a gente sobe e manda o total buscar isso bom garoto esse papazinho é muito inteligente cara aí e tatazinho deixa eu tratar esse curulho do brejo aí que mandou você ficar se empenhando aí debaixo dos bagulho rapaz eu acho que é a sequência focaria eu acho que a primeira parte deu certo agora é a segunda não consegui essa parte agora é tão dificil hein Consegui a primeira parte Certo Consegui? Consegui 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 Com Consegui 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 Isso não acontece, não. Se não perdeu um. É para queimar a bandeira! Se eu estivermos com vontade de escutar... Ah, é para queimar a bandeira! Será que é só para queimar a bandeira? Ah, é só para queimar a bandeira? Aparentemente é! É da Fogo ou bandeira do céu! Uruz, uvei O que é que ficar aqui faz ruiz? O que é isso? Aleluia! A vitória tem um sabor agridoce. O caos seriamente ferido foram mandados para um campo de prisioneiros. A vitória tem um sabor agridoce. O caos seriamente ferido foram mandados para um campo de prisioneiros. O pai de Ana havia desaparecido com o barão Von Dorf. Emile foi enviado à corte marcial por deserção. Citado por sua bravura em Reims, Emile felizmente foi perdoado e libertado. Livre para voltar ao front. Críticas, elogios e sugestões. Deixe nos comentários, eu sou o Coisas Zumbi, vou nessa, fui! Críticas, elogios e sugestões. Críticas, elogios e sugestões. Críticas, elogios e sugestões. Críticas, o documento? Obrigado.